O sucesso.g 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 Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão É tarde demais, que pena Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão É tarde demais, que pena Que pena, que pena, amor Que pena, que pena, amor Que pena Vamos lá mais um aí, ó Raça Negra Só mais essa A nossa série com esse aqui, ó O merda, seu beijo tem o cheiro da flor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho se acabar Meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o cheiro da flor Não deixe a chama se apagar Meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é seu lugar Show! Ao vivo Tira esse vento em cruz Siga lá no Instagram Julenza Araújo Oficial Cantor Show! Só no improviso Espero que vocês tenham gostado Se gostar Deixe o like Compartilhe E até o próximo vídeo Valeu!